O que é isso? E aí pessoal, beleza? Aqui é o Jones do CBH Gameplay, bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal! É o seguinte, hoje a gente vai fazer o Unbox do Nightmare Longinus.ds Pois é, é o seguinte, é o primeiro Unbox aqui do canal, então eu não sei como é que vai sair isso, né mano? Tipo, é a primeira vez, tá ligado? Então... Segura, relaxa aí, curte o vídeo e vamos ver o que tem dentro dessa caixa que eu tô super curioso, beleza? Então fica aí com o vídeo, valeu, falou! Bom, vamos aqui, eu vou primeiro mostrar a caixa pra vocês, tá? Detalhes da caixa. É o seguinte, esse aqui é o modelo, o user dele no anime, o Rui, beleza? Aqui tem a caixa dele muito bonita, ele é Hidari Kaiten, é giro pro lado esquerdo, o lançador pro lado esquerdo, do lado esquerdo. Ele é do tipo Statter Attack, beleza? Vamos lá, aqui tem os detalhes bonitinho dele, aqui a orelha, a diferença, o diferencial desse Bey aqui, o Layer e o disco são fundidos, cara, eles são juntos. E aqui tem o driver, o Doraiba dele, e também o Intorantia, principalmente o Layer com disco que já é fundido. Aqui tem outras especificações, vocês sabem que eles tem os... o WBBA tem o app, o aplicativo deles, né? Conjunto com o Beylogger, vamos aqui agora pra parte traseira, vamos ver aqui bonitinho, vou mostrar os detalhes pra vocês aqui, o Layer, o disco é NL, ok? O Driver é DS, que é Destroy, no caso, Primeiro, Night Longings, o Layer. Aqui tem mais algumas especificações, isso aqui no caso, ele vai poder trazer um driver, no caso, Bearingo, Bearingo, eu acho que é rolamento, se não me engano, significa rolamento em inglês, vai ser um driver novo, cara. E meu, eu não sei, eu nem sabia disso, eu tô vendo isso aqui agora, vai ser muito bacana. E, bom, vamos ver o que mais que a gente tem aqui, aqui são as especificações e tal, é, desculpem aí o foco, gente, tá? Tá bom, gente, agora é o seguinte, vamos abrir o bonitinho. Gente, ele é enorme, enorme, e olha só que interessante, ele vira, gente, olha, os dragões viram. Se mexem, se mexem, se mexem, ele é enorme, gente, eu vou mostrar o tamanho do driver dele, vocês vão se assustar, e ele é um bem, muito lindo, muito lindo mesmo. Olha só que excelente, olha o tamanho do driver do menino, gente, olha o tamanho desse driver, ele é muito grande, gente. Olha, ele tem a ponta aqui, em espiral, olha que bacana, é bem bonito, bem bonito mesmo, e é muito, muito grande mesmo, gente. Olha só, eu vou mostrar só a diferença, flexcaliber do driver, olha só o tamanho desse driver, gente do céu. Ele é um monstro, é um monstro, é um monstro, é um monstro. O bay também não é pequeno, olha o tamanho desse bay, olha a diferença de um para o outro, gente. Ele é muito grande, é muito grande. Gente, vamos montar ele aqui, vamos ver como é que funciona, vamos ver ele montado. Uou! 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 Olha isso! Uou! Uou! Gente do céu! Olha só aqui o driver dele, gente. Muito, muito lindo, vamos colar os adesivos, gente, para a gente ver como é que vai ficar. Pronto, gente, chegamos e olha aqui a belezura que ficou o nosso Nightmare Longuinos. Ele é muito lindo mesmo, gente, olha, o driver é enorme, gente, olha. Para mostrar para vocês a diferença, este é o anterior e este é o novo. Nossa, gente, ele é muito grande, olha a diferença, olha, olha este driver, gente. Apesar de ser da mesma cor, o driver é muito grande, gente, olha. E agora é claro que a gente vai testar ele na mesa. Olha, 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 olha a gente vai testar ele na mesa. Gente, ele é um pouco pesadinho, hein? Ele é muito pesado, aliás. Gente, ele é muito pesado. A diferença de peso é muito absurda. O Excalibur é pesadinho, né? Mas esse é mais pesado ainda. Então imagina, você que está segurando o Excalibur aí e fala, cara, é mais pesado do que isso. É muito pesado, gente. Vocês viram que ele rodando é monstro. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar ele e a antiga geração dele. Para a gente ver o que vai dar. 1, 2, 1, 2. Caraca, velho do céu. O que foi isso? O que aconteceu? Caraca, velho do céu. Uou, e ele rouba energia, hein, gente? Olha só. Meu Deus, gente. Vocês viram isso? Caraca, vamos ver ele contra o Excalibur agora para ver o que vai acontecer. 3, 2, 1. Eita, nós. Vamos ver. Gente, ele é muito pesado. Vamos ver o que vai acontecer. Gente, vamos agora ver ele contra o Mugen. Vamos ver ele contra o Mugen para ver o que vai dar. Meu Deus, a batalha vai ser infinita, gente. Gente, ele é muito grande. Bom, gente. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Caso não você esteja inscrito, compartilha com seu amigo. Quem sabe ele não está muito afim de ver esse Unpack, esse Unbox. E, gente, eu agradeço de coração. Se você compartilhar, ajuda muito. Like, eu adoro. O Aron fica louco quando vê tanto like nos vídeos. Ele fica muito feliz. Galera aí que tem sempre compartilhado, curtido e comentado aqui no canal. Sempre em todos os vídeos. Muito obrigado de coração mesmo. A gente sempre vai tentar trazer mais e mais vídeos. E com a qualidade sempre melhor para vocês. Tá ok? Então, não esquece aquele abraço. Tem mais coisa vindo por aí. Fica ligado. Quem sabe a gente consegue trazer um outro Unpack Nightmare Londinos. Gold! Esse a gente já está sabendo, hein? E vocês devem estar sabendo também. Se não sabe, procura na internet que tem aí. Ele é lindo. Beleza? Então, fique em paz. Um grande abraço. Valeu. Falou. Foi! Tchau.